Bom dia! Eu acho que eu dei bom dia até antes do horário, 10 horas e 55 minutos, estamos começando mais um programa da comunidade, não é o Aedes aegypti. Vem cá, Eduardo. Eu quero mandar um beijo muito especial para a Vivi. A Vivian. Mas a gente chama de Vivi, para a Vivi que está fazendo aniversário hoje. Manda um beijo. Eu vou mandar um beijo. Segura para o meu. Na realidade, eu queria que tu me ajudasse a segurar o jornal para eu poder mandar um beijo peixinho. O coração explode para ela. Vivi, Vivi, para os íntimos. Um grande beijo e feliz aniversário. Obrigada, tá? Eu te aviso, eu grito. Tem um outro beijo. Cara de terrorista. Foi porque tu não viu ele sem o boné. Olha, gente, eu quero mandar um beijo também para o Christian, que é o netinho da nossa querida Bebel. Vem cá, Bebel. Vem logo aqui. Vem logo. Vem, Bebel. Ela não quer vir. Um grande beijo. Tá fazendo seis anos. Eu não vou conseguir mandar um beijo. Pronto, tem mais alguém fazendo aniversário? A moça do Avancar. Mas quando a moça do Avancar entrar, ela também está fazendo aniversário. Também vou dar parabéns para ela. Vamos lá, minha gente. Você que está aí do outro lado, pode participar conosco ligando 3307-3951-3307-3952. Hoje, estamos aqui com... Olha, hoje o que tem de coisa nesse programa não está no gibi não, viu? Tem entrega Sazon. O pessoal já está aqui preparadinho. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa entrega Sazon lá. Eu lembrei de outro aniversário. Quando eu ponho o negócio aqui embaixo do março... Vem cá, minha filha. Vem cá. Vem cá. Ninguém vem, cara. Eu não sei qual é o problema. Lúcia. Querida Lúcia. Nossa pirulitinho. Porque você sabe que você é a nossa pirulitinho do coração. Aquela coisa pequenininha. Coisa mais linda. Parece um amínio. Fez aniversário ontem. Um grande beijo. Muito obrigada pelos cafés. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelos cuscuz. Um grande beijo que fez aniversário ontem. E ela não avisou. Ela não faz como eu quando eu chego aqui no dia do aniversário. Ela já chega gritando. Vem de lá da portaria. Hoje é meu aniversário. Que é pra ninguém esquecer. Ela não faz isso. Foi uma ameaça. Ela foi detectada. Não foi nada de ameaça detectada, não. Nosso agora impresso de hoje, quinta-feira, edição de número 1346. Está aqui na nossa câmera. E está destacando aqui uma situação muito triste. Após ser estuprada, a menina passa por reconstituição da genitália. Uma menina de nove anos foi estuprada. Agradecer o destaque do nosso agora impresso de hoje. Infelizmente, uma notícia triste. Uma notícia que choca. Mas é uma notícia que precisa ser dada. Para servir de alerta para o pessoal de casa. E principalmente para quem tem seus filhos, suas filhas. Para tomar cuidado. Ficar atento. A gente já sabe que é difícil ficar ali 24 horas com os filhos. Cuidando dos filhos a todo momento. Mas é preciso redobrar esses cuidados. Para poder evitar situações como essa. O nosso agora impresso está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa. Por 50 centavos apenas. O agora impresso você encontra também na versão digital. Sabe onde? No nosso portal. Está aqui o nosso portal que tem as versões digitais. Tanto do agora impresso quanto do jornal Amazonas em Tempo. Que você vê aqui. Tem os vídeos. Todos os vídeos dos nossos telejornais. Tanto do boletim da manhã quanto do agora. Do jornal em tempo que vai ao ar todos os dias a 6 horas e 15 minutos da noite. E também essa é a matéria especial da pimenta da chefa. Marcela Rosa que fez uma matéria especial. Adoro pimenta. Adorei a matéria. E a gente vai rever hoje aqui no programa da comunidade. E a gente também tem aí no nosso portal o boletim da noite. Os vídeos que foram ao ar também no boletim da noite. E claro que a gente tem os nossos blogs parceiros. Aqui do lado direito a gente tem o blog do Tadeu de Souza. Que traz as notícias de Parintins. O blog da Mel FM que traz as notícias de Tefé. E tem também a nossa rádio web lá em cima. Para você ficar muito bem informado. Porque a gente nunca mais falou da rádio web. Mas a rádio web está vindo agora aqui abaixo do Instituto de Verificação da Comunicação. Onde a gente diz para você que o nosso portal tem mais de 200 mil usuários. Sabe o que é isso? Todos os dias mais de 200 mil pessoas estão lá. Conferindo as notícias. Conferindo as matérias. Vendo o que está acontecendo no Portal em Tempo. O que é ótimo para a gente. E também tem Agora é Festa. Mostra lá diretor. O bannerzinho do Agora é Festa. Que está lá no nosso Portal em Tempo. Dia 19 de março. Vai ter Agora é Festa na Avenida Itaúbe. E a gente vai estar lá. Uhul! Cinco horas de muitas atrações. A gente está tentando preparar aí algumas surpresas. Vamos ver se vai dar tempo. Porque já é semana que vem. E a gente está querendo aí trazer muita notícia. Muita coisa legal. Muita diversão. Para você que é parceiro. Para você que todos os dias está aqui assistindo o programa da comunidade. Para você que todos os dias acompanha as notícias. Tanto da capital quanto do interior. Isso aqui é parceria, meu caboclo. Isso aqui é notícia para a gente. Então a gente vai fazer essa festa para você. Sabe que Agora é Festa? É uma comemoração por essa parceria que a gente tem todos os dias. Então dia 19 a gente já tem um encontro marcado lá na Avenida Itaúbe. Viu? São 11 horas em ponto. A gente noticiou aí durante todo o mês de fevereiro. A premiação Sazon. Para você que está aí do outro lado. E a gente estava tentando manter contato com a ganhadora, com a Lucineide, não é isso? Lucenilda. E a gente não conseguiu manter, conversou com a Lucenilda. Mas a Lucenilda mora em outro lugar. E aí a gente está hoje aqui com toda a equipe. Com toda a equipe. Eita! Com toda a equipe Sazon. Para justamente trazer aqui essas informações. Cadê as meninas? Estão animadas, meninas? Uhul! Cadê? Fala aí de novo. Uhul! Aí o Cristiano combina tudo comigo e dá a câmera, né Cristiano? O Bira que está aqui da distribuidora Lopes. Tudo bom, Bira? Tudo bem, Marçã. Mais uma vez aqui, graças a Deus. Com sucesso a campanha. É tão provável que agora nós conseguimos atingir até o interior. Dona Lucenilda que mora lá em Palentins, né? Também está participando da campanha. E é muito legal. Isso é sinal que a campanha está dando certo, né? A gente conseguiu a foto da Lucenilda. A gente tem a foto aí, diretor. Tenta resgatar a foto aí da Lucenilda. Ela fez uma frasezinha aí que combinandinha com o Sazon, se eu não me engano. Na canja ou no Mocotó, Sazon é o melhor. Essa foi a frase da Lucenilda. Ela estava fazendo ali um sopão. É uma poeta. É uma poeta. É uma coisa horrorosa, assim. A Lucenilda é uma coisa linda, né? E sempre criativa. E está aí a Lucenilda, olha. Vai soltar agora a foto da Lucenilda. Mostrou aí. Está aí a Lucenilda. Olha, preparou. O Sazon ali na janela, ali no bastulhante, que ela não dorme no ponto nem nada. E a Lucenilda foi a vencedora da máquina de lavar roupas com capacidade para 10 quilos. Como a Lucenilda mora em Parintins, quem veio representar a Lucenilda foi o Walter. Tudo bom, Walter? Tudo bom. Você conhece, você é amigo da Lucenilda, né? Isso, isso. Amigo dela, sim. E aí veio aqui buscar a máquina. Vai fazer o que com a máquina para entregar, para chegar nela lá? Eu vou ter que levar para o porto, né? Guardar o carro, né? Ela está ansiosamente esperando essa máquina aí. Está muito contente ela. Está contente, né? E você, cozinha? Não. Não cozinha? Não cozinha. Ainda. Ainda não. Não cozinhava. O Walter não cozinhava, porque a partir de agora o Walter vai cozinhar. Eu vim até combinando, tu percebeu, né, Bira? Eu vim até combinandinho aqui, né? Bira, muitas promoções ainda. O que a gente vai ter no mês de março? Não, só quero falar que agora ele vai aprender a cozinhar, porque... Vai mais para frente um pouquinho. Eu trouxe aqui um kit para ele. É para ele esse kit? É, para ele. Não é para a Lucenilda. Ah, vamos dar um prende depois, porque já que ele não cozinha, a gente vai começar a ser consumidor do sazão e vai falar do nosso produto. E nesse kit tem os 11 sabores sazão, tem um azeitinho, tem todos os produtos aí da Ginomoto que você confere aí para poder fazer uma comida show de bola. Tem suco, tem tudo, viu, Walter? Tu não faz nem um bife, cara. Um ovo. Então um ovozinho, né? Um ovozinho. Mais fácil, né? Mais fácil, né? Mais rápido. Olha, pois olha, eu para o meu marido lá em casa, eu faço filé de frango, filé ao molho madeira, eu faço gratinados, lasanha, tudo isso eu faço para o meu marido. Sabia? Sorte dele, né? Tem muita sorte. Não, mano, não é sorte, ele só come misto. Mas já que ele só fita ovo, pode usar o sazão marrom que fica uma delícia com ovo. Mentira! Sério? Sério? Pode usar com ovo que fica uma delícia. Tu sabe que eu sou apaixonada pelo sazão nordeste, né? Eu sei. Aí eu vivo, tudo apoio o sazão nordeste. Eu acho que eu vou botar a sazão nordeste até no ovo, se der a sopa. Vamos lá, Valter, muito obrigada por ter vindo aqui representando a Lúcia e Nilda, viu? Vai ter uma trabalheira para poder despachar essa máquina até Parintins, mas amiga para essas coisas, né? É, sobrou para mim, mas eu vou desenrolar isso aí. Sobrou para mim, mas a gente vai. Mas para tu não reclamar que sobrou para ti, sem nada, tu vai levar o kit Sazon. Um belo kit. Legal. Aí, um belo kit Sazon. Uhul! Na verdade, é um kit com toda a linha da Ginomoto, já que vai ter o Vono, tem o Azee, tem sapos, tem temperos, pastas, tem milho de refresco, tem vono, então é uma linha da Ginomoto que vai poder conhecer toda a empresa da Ginomoto. Agora tu vai ter que entrar na internet para poder aprender a cozinhar para usar esse monte de tempero, não vai deixar vencer, hein? Vou logo avisando. O que a gente tem no mês de março? No mês de março, daqui a pouco vem o verão, né? calorzão e nós vamos estar dando um ar-condicionado split 7.000 BTU. Essas meninas estão melhores, hein? Essas meninas estão melhores, bicho. Vocês estão de parabéns hoje. Vai todo mundo ganhar kit Sazon que eu vou conferir para vocês. Tu foi? Olha aí, ó, quem é o motivo da animação de vocês, né? Quer levar ele para casa? Leva não, deixa ele aqui. Olha ali, ó, quem é o motivo. Muito show, elas estão de parabéns. Vamos lá, então, aquele momento, você que tem do outro lado, são 11 horas e 5 minutos, você não sabe o que eu fiz para a gente trazer aqui esses canhões, porque o Bira traz, que é fiel, eu preciso de estourar esses canhões, toda vez eu erro, mas eu acho que eu vou acertar, porque hoje eu li o manual de instrução direitinho. E você que tem do outro lado sabe que a promoção Sazon continua no mês de março, viu? Além da premiação, no fim do mês ainda tem as premiações semanais com o kit Sazon. E aí esse kit só tem produto Sazon, não é isso? Não, Márcio, ele vem, a gente encontra o Sazon porque a gente aproveita para fazer com os consumidores participantes do programa, conhecem também o resto da linha da Ajinomoto, a gente coloca sempre um azeite, alguns outros produtos. Esse azeite é show também. Muito bom. Aí eu quero dar uma dica para os consumidores, que for lá próximo da sua casa, no mercadinho que não tiver Sazon, fala com o proprietário, diga que o Sazon está fazendo a promoção e tal, porque o Sazon é um produto que ele vem para facilitar o nosso dia a dia, a gente sabe, você é uma mulher que trabalha fora, chega em casa que é água rápida, que é prático, né? Então o Sazon tem um grande diferencial que ele acaba substituindo os outros temperos. Se você não quiser abrir mão dos outros temperos, você também pode usar, mas é um produto que ele dá várias opções para você. Então, se você estiver lá na sua casa, lá no seu bar e for lá no mercadinho próximo, não tiver Sazon, peça para o dono do mercadinho. Qual é o telefone que pode ligar, o dono do mercadinho? Quem é dono de mercadinho agora que está vendo a gente aí no mercadinho, está com aquela televisão lá no canto e tudo, quem é dono, liga para que telefone? 21 29 41 00. Lá tem a atendente da Lopes e ela vai acionar um vendedor da empresa, da Estudoló, para ir até esse local e atender esse cliente. 21 29 41 00. 41 00. E você que está aí do outro lado, enquanto a gente estoura aqui esses canhões, a gente vai para um rápido intervalo e já está de volta. Espera aí, não corta ainda não, hein? Consegui! Até já, gente! Tchau! Tchau!